Música Nesta nossa série especial nós estamos percorrendo os caminhos da adoção, desde os aspectos legais até o processo concluído. No episódio de hoje a gente vai saber como quem quer adotar entra na lista do Sistema Nacional de Adoção. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que pode se candidatar para a adoção os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Então é possível que se adote individualmente, a pessoa solteira pode adotar, um casal também pode adotar, aí conjuntamente. Então tem que ser maior de idade, não pode ser ascendente do adotando, nem irmão. E tem que ter uma diferença de idade de 16 anos entre o adotando e o pretendente de adoção. Então são esses os requisitos legais para a adoção. Se você se enquadra nestes requisitos e deseja adotar, o primeiro passo é ir pessoalmente à Vara da Infância e da Juventude. Aqui em Montenegro ela está localizada junto ao Fórum, na Rua Mauri Dauti Lampert, nº 300. É um procedimento jurídico que é instaurado no Juizado da Infância e da Juventude, para o qual não precisa de advogado. As pessoas podem, os requisitos dos documentos que precisa juntar, qualificação, está tudo escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente. São basicamente documentos de identidade, certidões, antecedentes criminais, questões assim. E vai tramitar esse procedimento. Aí depois disso vai haver um cadastro, vai ser cadastrado num sistema nacional de adoção, no qual vai haver uma correlação entre o pretendente e os adotando. E aí se seguirá depois um processo de adoção propriamente dito. Ela estando no SNA, a gente, quando tiver que inserir uma criança no sistema, o próprio sistema vai nos dar a lista de pretendentes, por ordem cronológica, do mais antigo e mais próximo da residência onde a criança está. E aí, no próprio sistema, a gente faz a vinculação e contata os pretendentes. Esse contato é por telefone e agindo uma reunião no fórum para ver qual é o momento de vida que os pretendentes estão para receber a criança. Uma vez preparados, já habilitados, transcorrendo esse tempo da gestação, a gente faz uma nova avaliação. Os candidatos a adotar são avaliados por assistentes sociais e psicólogas durante todo o processo. Nestas conversas, dúvidas são esclarecidas e orientações são repassadas aos cadastrados. A gente vai conversar individualmente com os pretendentes para avaliar as condições emocionais, sociais e as motivações dele para receber uma criança no núcleo familiar. Depois das avaliações, ele participa do curso de preparação para adoção, que é o momento de gestação, a gente brinca assim, né? Onde vai ser esclarecido como que vai ser o passo a passo da chegada da criança no núcleo familiar. Com os perfis de pais, candidatos e das crianças aptas à adoção compatíveis, uma nova etapa é iniciada. Ocorre o primeiro encontro da nova família nas casas de acolhimento onde a criança mora. Esses encontros favorecem um vínculo e a aproximação da nova família. Se a relação for positiva, os adotantes recebem a guarda da criança e, posteriormente, o registro de adoção. Ocorre o primeiro encontro da criança mora.